Um aliado restante. 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 Proteja as bombas. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Tocando carregadores! Cinco segundos e contando. Bomba localizada pelos inimigos. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Eles se descobriram. Tocando carregadores. 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 Vão te detectar se continuar nessa zona. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Sua posição foi comprometida. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta. Seu drone localizou uma bomba. O desativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Aliados eliminaram as forças inimigas. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.